We back boys, no APS Live e hoje estamos em Ubers para nos despedir do Mega Mewtwo Y Eu não ia fazer o showcase da Mega Evolução Y porque eu já usei ela na minha Roma Top 10 Ubers Mas eu percebi no meu vídeo de playlist psíquico que vocês amam o Mega Mewtwo Y Eu percebi isso porque é um monte de gente que eu tinha lutado de não ter colocado em S Mas eu defendo ainda que ele não merece um S, ele merece um A Ele não é tão bom como por exemplo o Ultra Necrozma e o Necrozda Skimane Mas enfim, é só a minha opinião e se vocês discordarem, tudo bem, cada um tem a sua própria opinião Então é Mas, anyway, o que interessa, vamos usar essa Psych Spank aqui Essa equipe se eu não me engano recentemente virou sample... what? Ok, esqueci de mudar o negócio Se eu não me engano essa equipe... é Toxapex não? What? Se eu não me engano essa equipe virou recentemente a sample no fórum de Ubers da Smogon E... yeah Mega Mewtwo Y de fato não é tão ruim assim, ele tá até a menos Na... não vai abrir tirar um ranking de Ubers da Smogon Mas se você for comparar isso a Mega Mewtwo Y com o Lunala ou o Ultra Necrozma Tipo, Mewtwo não chega nem aos pés desses dois pokémons E... yeah... eu falo isso porque as minhas playlist são baseadas em Smogon e VGC no tempo Então pokémons que são bons nos dois formatos vão ser sempre superiores por quando são bons apenas em um Então, yeah... eu não sou a Smogon Channel, eu sou o pokémon competitivo Channel, então... yeah... Anyway... meu pode estar usando BBK e eu vou ser bebeado com esse carinha Contanto que eu botei o Tox Apex nível Ygrunt, mas... Ah, não sei se eu botei o Tox Apex nível por muito tempo Se eu for começar com o Arsys Dark, porque eu gostaria muito de venenar o Ivelta dele Porque o Ivelta dele vai ser supernã, mas ele vai dar Tox e eu vou errar meu Tox em turno 1 E eu nunca mais vou ter a chance de venenar o Ivelta dele Por que eu digo isso? Porque é um bom jogo Não, acertei o Tox. Ok, mudou a forma dele E deu Taunt, mas... Denied E aqui eu vou... Pode ter Tox também Eu trago Tox Apex aqui, vamos ver se tem Tox também Vai ter o Kuzernus? Oh ok, we good! Pelo fato de entrar com o Kuzernus, você vai pensar que ele tem Aromatherapy no Ivelta Mas vou dar Tox Spikes aqui Ok, eu troco... Aromatherapy no Ivelta, oh my god! É o quarto vídeo que eu to gravando hoje! Sorry se eu estiver falando muita idiotice Mais do que o normal Aromatherapy na Zenus, que eu quis dizer Enfim, eu trago o Giratina, porque Giratina checa Groudon Pelo menos a última vez que eu vi, essa é a função da Giratina E eu só vou dar Dracometer aqui, porque eu não creio que ele vai trocar Eu creio que ele vai tentar me dar Tox ou alguma coisa do tipo, yup E em seguida... Eu meio que sou obrigado a fricar... Oh my god, não tenho o que você vai falar direito O que está acontecendo comigo? Ah, eu acho que sou obrigado a ficar na sua cara, porque eu não tenho uma Great Suitinha E eu não quero que você venha no meu Arsys Dark Ou como eu chamo carosamente de Arsys Negão Isso soa tão... Isso soa meio estranho, mas tudo bem Enfim, eu dei outro Draco Eu fui pro Arsys Water, ok? Very good Pelo menos ele está envenenado e já levou um Draco pra casa também Pra não se esquecer de mim E... Eu não me preocupo tanto assim com Rocks no meu campo Então sobre Toxapex foi tipo, você faz o que contra o Toxapex? Mano, tipo... Eu sei que vocês odeiam Toxapex Porque ele é super annoying no metagame Overused Mas eu amo esse Pokémon em Ubers, é tão divertido se usar em Ubers Por que eu amo Toxapex, eu acho que são Toxapex tão... Toxapex, perdão, tão legal em Ubers I don't know, eu acho que eu sou Toxapex Enfim, vamos voltar pro Geratina E foi pro Necrozma Deskmane Eu estou de folga agora Por que eu... Eu já venenei os mais importantes Por que eu estou com Necrozma na cara do Toxapex por aí? Eu acho que eu vou dar Lowisp Por que vocês entram para ser tão bad pra mim Eu só entro com Velton, ok? We good E aqui a gente procede entrando com... Pelo fato de ter trocado Hard, Velton, contra o meu Arsys Dark Me faz pensar que ele não tem a tecnologia Que ele não tem como se chama... Toxic Então eu vou entrar com... Oh my god, entrou! Tá aqui, boys! Eu vou entrar com o meu próprio Arsys Dark Por que tipo... Eu poderia fazer Double pra gente cada vez entrando E aqui eu vou para o Toxapex e se eu tupar o teu Raze Então we good E de fato se eu tupou No way, Neverland Nightmare de mim me kill me nocauteia Eu... Eu me recuso a acreditar que Neverland Nightmare de mim me kill me nocauteia Ah... Toxapex... Se não me engano o Toxapex e o Uber é Max Defense Para checar Arsys não... Mais dois... Vou tirar o Life Orb aqui... Megalatio Zite... E vou colocar Neverland Nightmare... Só por que eu suei o BBK o animal Critical Hit... Não... Não levei... Oh! Causou bom dano... É Life Orb, né? Life Orb... Ok... Desenvolvão, gente... E aqui eu vou dar um Recover real quick... Por que eu quero manter esse aqui saudável... E ele vai entrar aqui com o Necrosis... Das que meio neguias... Yup... Que vai ser bem bad se ele der Sword Dance aqui... Eu vou dar um Reizo aqui primeiro... Ok... Rock Polish... Então ele é Necrosis no regular, right? Eu saco o spamando esse golpe... Ou eu vou hard pro Grouded Horror... Ou eu saco a Giratina... Por que eu acho que se eu for hard e Giratina... Eu forço ele a usar o Z-Move, não? E a Giratina eu já vi o que tinha que fazer... Grouded tá low... E eu vou usar as Arts is Dark como... A... Secundário Shaker... Vou esfumar Reizo mais um pouco aqui... Até ele decidir dar... Earthquake... Talvez ele não tenha Earthquake por algum motivo... Mas ele vai ter Earthquake... Um Sword Dance... Ok... We keep raising this... Eu tenho o dia inteiro, gente... Eu tenho o dia inteiro... Ok, eu Gui gratino agora... Ok... Deu o Rock Polish... Eu vou dar a Luisp aqui... Não me nocautei... Eu acho que nocautei... É... Isso aqui é Powerful a caramba... E eu vou proceder aqui batendo com... Batendo com nada... Só vou entrar com o Grouded... Eu não posso bater nisso... É... Porque isso aqui tem o Inkedness Policy... Eu não sou idiota, dude... Ubers é minha tier, dude... Não me vem com essas técnicas... Que Ubers é minha tier... Respeita a minha história... Mas o lado ruim... Que isso aqui tem um matchup tão bom com essa equipe... Mas o lado bom... A gente me deu um free setup... E o lado ruim é que o MMQ ainda tá vivo... Que eu posso entrar com o meu carinha aqui... Se eu topar... Mas... Anyway... Eu não quero isso aqui leve mais dano... Tá a ser que eu vou conseguir checar o... O Necrozman com isso aqui... Eu acho que não... Eu acho que é bom manter isso aqui saudável... Porque isso aqui pode ser o Wincon... Ok... Velton tá quase... Gone... E o MMQ também... Nossa... Smart Boys aqui então... Eu ia entrar com o Arsys Dark... Porque se ele deu o Grass Knot... Ele é Scarf Zer... E eu não quero entrar com o Toxapex... O Toxapex é free Necrozman... Desculpa aí... Eu vou entrar com o Arsys Dark... Com o Arsys Negão... What's up? Eu troco o Velton... E a gente bate com o Arsys Bin aqui... Porque eu tô meio confesso de que o nosso herói aqui não tem... Toxic... Porque se não... Eu não teria trocado hard pra Zenith aquele turno... É... Só deu Oblivion Winx... Black Van Ice... E eu vou bater com o Recover... Porque eu preciso de isso aqui saudável pro Dusk Man... E eu tô bem confesso de que esse cara aqui não tem Toxic... Eu sei tomar cuidado que... Eu ia falar que tem que tomar cuidado que ele pode ser como se chama... Metronome... Mas aí que eu vi o Life Orb... Aí eu percebi que eu fui o full da história... Só dá outro Recover... Ele pode entrar com a Zenith... Mas eu só quero manter esse aqui saudável... Ok... Dei o Oblivion Winx de novo... Life Orb... E aqui eu vou dar esse Beam... Porque eu acho que cobre a Zenith entrando... Mas eu só sacou o Velton... E o Scoot... E o Scoot... E o Scoot... E o Super Bulking... Claro que eu não toquei... Hit... Hum... E aí vai dar suredidência também... É... O Elose aqui... Eu não tenho como passar isso... Ivelton fez falta... Ivelton fez falta... Ivelton fez falta... Ok... Ok... Só transformar Reis... Doid... Eu quero que você me nocaute aí... Doid... Eu quero que você me nocaute aí... Come on... Doid... Me nocaute aí... Eu sei que essa equipe é sample... E é uma equipe boa... Mas... Eu prefiro muito mais Ivelton que Giratina... Na atual meta... Porque... É tão raro de passar por... Necrona no Deskmane... Doid... Com essa equipe... Porque eu não posso tocar ele... Porque... Isso aqui é... Weakness Policy... Se tivesse Taunting no Mewtwo... Hum... Pera aí... Eu acho que... Se eu der sortidência... Com o Necrosman dele... Eu consigo vencer o jogo... Então eu acho que... Eu posso sacar o Toxapex... Não... Que vai cair para a Lifeshire... Mais Poison aqui... Vamos dar Recover aqui... Caso com algum tiro... Eu não faço esse play... Eu acho que... O play dele ter trocado aqui... Foi um choke... Eu tenho que atacar o Necrosman... Porque ele pode atacar... O próprio Necrosman dele... Não... Eu troco... Ok... Levei dano de Roxman... Irrelevante... Eu vou entrar com Arsys Dark... Aliás... Eu podia acertar... Aliás... É bom eu escaltar... In The Power... Ah... O Luis... Perdão... E você conta também... Que ele tem Scarf Zernes... Ok... Só dá... Ah... Meu golpe... Infelizmente não é mais rápido que eu... Então eu posso entrar aqui com o Mewtwo... E Mag... Eu vou lhe dar calma a gente... Eu acho que esse Calm Mind... Vai permitir que eu consiga vencer o jogo... Não... Eu dou outro Calm Mind... Eu não sei se isso aqui não caltei... Necrosma... Duskman... Necrosma... Não... Oh my god... Necrosma... Duskman... Coltran... Mega... Mewtwo... Y... Precisa o ataque... Power Blast... Mais um... Se ele não for uma Spread Super Bull... Que eu nocautei ele... Então eu vou dar essa Strike aqui... Eu poderia dar o Calm Mind... Mas talvez isso aqui me colocarem na Range das Annias... Porque as Annias ele é Scarf... Eu dei da Fire Blast aqui... Vai Corinthians... Ok... Obrigado... Nice... Ainda bem que ele trocou contra o Tox Apex... Foi o Huge Choke... Porque aqui eu ganhei 100% com o Necrosma... Não tem como ele vencer o Necrosma... Não é isso que ele decrite o meu Mewtwo aqui... Ok... E o Mewtwo brilhou muito o Corinthians... Ok... É belíssimo showcase do Mewtwo... Jogo 1... Nice... Por que que pareça... Eu tava armando o cenário pra vencer com o Necrosma... Mas o Mewtwo salvou o dia... Mas... Esse cara jogou tão bad com o Necrosma... Dele... Tipo... A minha equipe tem um matchup horrível... Quanto a esse 7... Mas... Não adianta você ter um bom matchup... Se você não souber jogar... Eu realmente acho que foi... Imbecil da parte dele ter trocado contra o Tox Apex... Porque tipo... Se ele der Surfquake no Tox Apex... Ele ficaria neutro... E nada da minha equipe poderia entrar... E nocautear ele... Se ativar o Ultimis Policy... A única coisa que poderia fazer... É dar Sword Dance junto com ele... Com o meu Necrosma... Mas enfim... Vou procurar mais uma partida... E eu vou pausar até achar uma... E já volto... Ok... Foi até que rápido... E eu tô enfrentando outro Necrozusk Mini... Porque se tornou o melhor Pokémon da Tyr... Na verdade... Primal Ground ainda é o melhor... Mas... Eu colocaria... Esse Pokémon... Ao mesmo lado... Oh my God... Ao lado do outro cara... Do cara que mora logo ali... Como diria... O cara lá da série... De todo mundo do Necris... Deixa o Loss pra mim... Vai dar aí... Nem se esse cara tá vivo ainda... Mas... Eu só sei que eu vou começar com esse Negão... E conhecer o Lunala... Ok... Esse cara vai ficar turno 1... E me dar o Loss pra ele... Quer ver? Quer ver? Se ele ficar... Eu tiro meu chapéu pra ele... Só sei que eu vou dar Tox... Por que eu quero pegar o Inverton... Hello? Quem é você? Eu não vou falar com você não... Sou de social... Só joga... Sei... Sei oi... Aqui eu tô no bate-papo da oi... Da oi... É... Vou falar oi... Porque eu não vou dar uma bexadise de graça... Pro site não... Se quer bexadise... Me pague... Propaganda... No caso... Entenderam... Só joga... Doit... Esse cara vai... Esperar eu responder mesmo... Pra jogar... Ok... Mandar um hello... Hello... Please... Ok... Ele tava carente... Ele tava carente... Eu tentei... Eu comprei... Ele tava carente... Aí sim... Eu vou pro... Pex... Porque se ele não tiver Earthquake... Ou Alice Bird... Mas é que o Brave Bird... Calça um bom dano... Mas... Ele vai levar Rock Elton na cara... Entrou com o Necrozma Discmane... Que pode ser o Rock's Equipe dele... Ou talvez não... Pode... We Dance Equipe Boys... Mas... Ou talvez não... Talvez vai dar Tox Spikes aqui... Ok... Então é mais fácil de evitar... We Good... We... Good... E eu tô pensando se eu dou um segundo Tox Spikes ou não... Porque... O segundo Tox Spikes vai ser um pouco do Ars... Mas nem tão um pouco da Monela... Mas não tem um pouco da Monela... Mas... The man ta gostando assim... É mais um... Oh, my God... Eu me senti um Deus se ele tivesse isso pro Ivelton... Porque eu fiz o Sprint do Ivelton entrando... Mas... We... We Fail boys... We Fail... E luz... não, não luz luz, só feio, só... Enfim, vai entrar com o Galatina, que eu acho que vai spawnar mais spikes aqui, não? Nossa, dá o Real Wind. É, ó, tô na Ladder, vai ser a clássica técnica de ficar esfumando o Real Wind depois de colocar o Rocks no campo. Eu não quero que você leve Tox, Garcius, então vai entrar com o Tox Apex. É, Easy Reads. Vou dar outro Tox Spike, que é tipo... ele vai ficar esfumando o Real Wind, não? Ah, meu Deus do céu... Vou dar Tox aqui no Reason. Pelo menos foi pro Mewtwo, o Dice Beam aqui, que eu não quero errar Hit. Ah, ele troca o Ivelto, que é um horrível play, mas... We take those! We take those! Lá dentro que ele pode ser Scarferone, então a gente vai ser Smart Boys aqui dentro da Quarsus Negão, né? Então se é que ele pode enfraquecer pra Lunala, que não é good pra nós. Eu vou pro Quarsus Negão. Esse cara tava jogando bem. E a equipe dele é Standard, então eu vou jogar Safe aqui. Ele deu U-Turn. É, é uma possibilidade aí pra eu poder dar U-Turn, mas eu acho que isso confirma que ele é ScarferVeltão. O que não é good pra nós. Eu acho que eu tenho que deixar esse SS Dark levar Tox eventualmente, porque esse Scarfer vai ser tão annoying pra eu lidar. Eu tô com o Necrose, meu Deus do céu! Eu tenho o Necrose, o Ski-Man. Eu Tanks ou o Ski-Strike ainda? Então leve esse Dunk aqui pra casa. Ah, mas ele Tanks também é hit porque... Enfim, Necrose, o Ski-Man, Super Bull. Esqueci dos detalhes. Ah, ia ser tão difícil eu esquivar, doente. Toxic. Então, eu já joguei a toalha. Eu podia botar Tox Apex, mas o meu Arthus ia ficar low. Eu só acho que o único arrependimento que eu tenho aqui é de ter dado... Ah, pausa nisso aí, peraí. De ter dado... Como se chama? De ter dado... Oh my God! Sério, Bruno! Funciona! Toxic ao invés de... Não, o Ski-Man vai de Recover. Da Toxic aqui, que ele vai dar Oblivion Wings, que ele é Scarf Velton. Ok. Em seguida... Eu não quero que você recupere HP, mas... Como que eu vou impedir que você recupere muito HP? Acho que pode estar com a Galatina da Defog, que isso é Scarf Velton. É. Pelo menos você recupera HP, mas pelo menos esses César te vão embora. Então, we good. We good, boys. Offer Trade. Ok. Deu Oblivion Wings. Defog. E aqui eu vou proceder dando o Draco Meter, caso eu decida fazer o Bad Play de dar o Oblivion Wings. A não ser que dê Critical Hit, que aí não é o Bad Play. Então, eles trocam o Arthus Ground. Ok. Dropei um Draco aqui nele. E eu vou entrar com o Mewtwo Y aqui, porque eu quero aplicar pressão. Porque eu estou atrás do Pacar. E ele não recuperou o Necroso dele, que é o último é mais. Vai lá Mewtwo. Brilho no Corinthians. Me dá Ice Beam. Eu quero tanto clicar Fire Blast. Mas... Eu não preciso. Eu só preciso só dar Ice Beam. É. Sei que eu vou estar aqui com o Roll também. O Roll eu vou no Nice do Maggio. Pro Pax eu vou. E eu vou fazer Double pro Groudon. Tá no Methered. Então... O meu Side Strike não cautei. I don't care. Vou entrar com o Toxic Spikes. Jogar safe. O Ritual é tão bom contra você. Eu estou com o Necrosmo. Eu vou entrar com o Groudon aqui, porque Toxic Spikes não vai adiantar muita coisa. Aliás, vai porque eu enfraqueço o outro carinha lá. Eu enfraqueço o Groudon. O Groud Seals. Yup. E em seguida eu entro com o Groudon. É. Porque ele vai fazer o play de sempre entrar com o Skyrim. E vou aproveitar pra dar Over Hit direto. Eu não tenho uma grande suíte pra isso. Porque se eu for pro Roll Roll. Ele não sabe se eu tenho golpe tipo pedra ou não. Então eu só dar Over Hit. Ele me mandou de volta o Fortnite aqui. Good. E eu vou nocautear ele com o Photon Geyser. Você vai salvar esse Skyrimer? Talvez ele salve. Mas eu vou dar o Photon Geyser aí. Ok. Skyrimer is gone. O que é very good pra nós. Mas o lado ruim é que ele pode entrar com o Ivelton dele. E ser Superman. E dar Dark Pulse. E minha Dark Resistance está super low. Então eu acho que você é obrigado a sacar o Girardina. Pro Ivelton. Eu não sei a gente dar Defog ainda. Mas eu não vou conseguir dar Defog. Mas se eu colocar a Rox ele vai estar numa situação desconfortável. Porque eu vou estar enfraquecendo o Ivelton e o Ho-Ho. E se ele entrar com qualquer coisa que não se chame Ivelton. É good pra mim. É good pra mim. É good pra mim. Porque eu acho que eu nocautei o Ho-Ho Coltrade. Eu devo nocautear o Arsys Coltrade também. Só que aí eu vou perder pro Ivelton o meu Pokémon. Mas pelo menos o Ivelton leva a Toxic. Eu acho que ele só pode entrar com a Lunala e com o Ivelton aqui. Eu posso entrar com o Duskmane. Mas se ele está com o Duskmane e eu nocautei o Duskmane dele. Eu posso dar Surdience depois do Earthquake. Mas aí força 50 e 50 também. Ok. Só entrou com o Ivelton. Eu vou... Eu acho que eu preciso sacar o Geratina. Por mais que eu queira dar Defog. Eu acho que eu não consigo dar Defog. Acho que o Geratina tem que ir. Acho que o Geratina tem que ir. Acho que o Geratina tem que ir. É, o Geratina tem que ir. Geratina, sorry. Você fez um bom trabalho. Mas volto de volta com o League of Legends. E deu Fall Play. O que é cada good pra nós. Principalmente se eu entrar com o Groud. E colocar meus Bad Boys em campo. E eu acho que eu vou fazer isso. Porque eu vou implementar suas trocas. Yup. Bad Boys vão subir. What's up? A não ser que dê crítico com o Fall Play. Porque Fall Play de volta bate tão forte. Porque além de ser na... Eu tô achando que o Soho tem... Tem coisa também. Tem Defog também. Mas tudo bem. Se ele der Defog ele tira os próprios Rocks dele. E aí não vai dar Earthquake no meu Toxic Apex. Mas como eu tava dizendo. É bem forte o bagulho do bagulho ali. Vocês não entenderam o que dizer. Ah... Só vou dar Toxic Spice. Porque ele deve ir pro Dusk Main. No Sofort versus Ground. E eu vou ir hard pro Mewtwo. Porque eu não quero que você recupere HP disso. E eu vou proceder batendo com... Essa vez eu vou ter que usar Strike. Porque ele foi o Ho-Ho na última vez. E eu acho que vai o Ho-Ho de novo. Ou Necrozma do Dusk Main. Yep. Felizmente Fire Breath no Knockout tem nessa range. Mas pelo menos eu posso colocar Rocks em campo. O lado ruim é que ele pode voltar pro Ho-Ho. Mas o lado bom é que eu posso... I don't know. Dois. Ho-Ho vai ser Superman. Aliás, eu posso tomar Rocks. Porque... Ele tá envenenado. Yep. Ele tá envenenado. Eu posso tomar Rocks aqui. Eu tô de boa perdendo meu Ground. Porque eu tento que Rocks em campo. Eu tô bem de boa. Ok. We keep the Rocks boys. Rocks up. Rocks up boys. Se ele for pro Ground no último turno. Eu acho que eu bato com Overhit. Porque eu não quero que ele recupere o weapon do Ground no dele. Do Arsus Ground. Perdão. Ok. Deu Recover. Pelo menos ele tá low. Que é very good pra nós. E... Acredito eu que o Sai Strike nunca tem nessa range, não? I hope it does. Mas vai entrar com Necrozma direto. Eu vou ser o aliado. Mas it's fine. Eu preciso pressionar. Eu preciso pressionar. Só dá pra bater com o Sai Strike aqui. Pelo menos o Ho-Ho tá super low. Necrozma entrou. Scoot. Batei direto com Fire Blast aqui. Oh my god. Eu imaginei que eu fosse colocar Rocks em campo. Mas felizmente eu errei a Hit. Mas eu não preciso do Mi2 pra mais nada. Porque Rocks aqui vai ser tão difícil jogar com Mi2. Seria bom se eu conseguir uma Rax aqui também, né? Mas o jogo não quis me ajudar. E aqui We Dance. We Dance, né? We Dance. Porque eu forço 100% e ele me dá revente com Ivelto. Que vai sofrer Rocks. Mas o lado ruim é que ele pode praticar e dar o Oblivion Link. Mas o We Dance aqui. Eu preciso dançar. Do We Dance? Não, We Dance. We Dance. Porque ele pode ficar na minha cara por algum motivo. Eu acho que eu tenho esse jogo na mão. Se esse cara me der o Ivelto por no reason. Ok. Se eu for o Ho-Ho. Eu tenho que dar o Ultra Bunch aqui. Porque ele pode ser mais rápido que eu. Então eu vou dar o Ultra Bunch em Photon Geyser. E mandar o Ho-Ho back to Fortnite. E ele é forçado a entrar com o Ivelto aqui. Pra mim nocautear. E se ele não der o Oblivion Wings. We Good. Se ele der o Oblivion Wings. We No Good. Eu quero recuperar o HP dele. Eu quero tanto ficar pra indicar se vai dar o Oblivion Wings. Porque você tem que dar o Oblivion Wings. Mas se ele der o Oblivion Wings. E eu predicar e bater ele e perder o jogo também. Então eu trago o Tox Apex. É 50 e 50. Ele deu Fall Play. Então eu acho. Eu acho. Eu acho. Nós temos. Eu acho que nós temos. Ele tocou o Arsus Ground. Ok. Você não vai ter o Triple de Fog. É um recurso que a gente traz. Você vai ter o Triple de Fog. Dá o Tox aqui. Só pra manter o Arsus Ground Low. Ele deu o Judgment direto. We Good. E aqui eu entro com. Necrozma Discmane. Ah. Ultra Necrozma. Sorry. E eu nocautei ele com. Isso aqui nocautei. É certo? Ultra Necrozma. Oh my gosh. Eu odeio como é a calculadora buga. Quando eu coloco no Necrozma. É serioso pra continuar. Ele é suporte Arsus. Então pode ser 252 HP. Photon Geyser. 38. 43. Ah. Se eu conseguir me roll. Eu vou chorar tanto. Vou dar o Tofoto Geyser. Ele é Max Speed. Ele é Max Speed. Ele é Max Speed no meu Arsus. Então. Yeah. We good. We safe. Lunala. Lunala entrou. Ah. Só falta ser Skyf também. Aí a gente chora muito. E eu acho que Lunala tanca com Outrage. Não é? Não tanca? Lunala não é tão papel assim. Lunala. Calm Mind. Outrage. Eu saio de Shadow Shield. Calma aí mano. Eu saio de Shadow Shield. Calma aí mano. Não sou novo não. Pure Power. Pure Power Fulano. Outrage. 6. 2. 7. 3. We bad. We bad. We bad. We bad. Porque se eu. Porque eu perco para esse cara. Se eu. Quantos Juntment Dark tirou? CTRL F. Juntment. Tirou que tem 9%. Ah. Come on dude. Mas se ele vai ao nível de pós eu ganho com Outrage não. Eu tenho que S Dark. Please S Dark. Ele tanca essa hit. Vai ser tão hard que ele pode ser Specs. Esse é o Z-Move. Ok. RIP. 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 Z-Move é mais forte? Eu não acho que não. Porque ele tanca a hit. Z-Move. Ele é. Ele é. Vocês entenderam. É. We lose boys. Mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. A gente quase pegou eles. Pois. A gente quase pegou ele. Quase garo. Foi um bom jogo. Eu quero fazer mais uma. Que eu me diverti mais. O Ubers. O Ubers é tão divertido de jogar. Ah. O que que eu errei nessa partida? Na verdade eu não acho que eu errei nessa partida. Porque tipo. Skarmory era tão honor quanto a minha equipe. Eu acho que eu diria que o matchup meio que tava bad pra mim por causa de Skarmory. Enfim. E tô enfrentando a HO. Ah. Com o Dioxyd Slit. Não sei como proceder aqui com essa equipe. Mas. Vamos tentar fazer um milagre aqui. E. E. Só começar com o Arsus Dark. E bater com o Judgment. E tá usando o Lukares sem Labs. Que não é muito comum. We take those. E. Puto bad boys em campo. E. Bater de novo. Gerardamente. Dei dar taunt aqui né. Vai chegar com o D5. Mas. Denied. Surprised. Ok. Ah. Eu troco o Luka. Eu. Vou entrar com o Toxapax. Porque o Toxapax vale a Luka tranquilamente. E. Ele deu. BUM. E. O Toxapax aqui. É tão bad. Porque ele pode. Nocautear. De mais 2. Mas. Eu acho que o meu tio dá me vende nele. Então. Da Toxapax. O que vai ser difícil. É o Dado e Fog. Na verdade. Não vai ser tão difícil assim. Mas. Também não vai ser fácil. Então. Da Toxapax aqui. To be honest. Eu acho que mais 2. Vamos nocautear. Porque. Ele causou 26 neutro. Ah. We calc. We. Calc. Lecário. Mega Lecário. Eu exprimi o Lecário de novo. Ah. Mega Luke. Mais 2. Contra. Toxapax. Esqueci o Dado Toxapax. Vale. Muito bom. 558. Não dá magio. Dá Recover aqui ainda. Oh. Ele vai pra Technique. E ele conseguiu ainda. Ah. You serious dude. Eu sou good this game dude. Vai ser muito bom nesse jogo dude. Respeito isso. E aí. Eu só consegui nocautear com Max Damage. E ele deu Out Sword Dance. Foi um horrível play. Então. We take those. E aqui eu expamo o Hazy. Porque se eu me bater. Ele cai pro Rock Helmet. Ah. Ou eu dou Recover primeiro. Ah. Isso não é Hazy. Eu troco o Iveton. Eu vou pro Arsus Negão. Fica o melhor play possível. Porque isso aqui é bom pro Lucario. E é bom também pros Erneus. É. Melhor play. Eu quero atirar essas Rocks de campo. Mas ao mesmo tempo eu não quero atirar uma Tox Spikes. Como faz. Como proceder. Dá Tox aqui. E vai. Ah. Tox é tão bad play. Pera aí. A não ser que ele fique com o Iveton. Dá Tox. Eu não sei o site do Iveton dele. Porque vai que ele tem Tox também. Dá Tox. Ah. Eu não sei qual o nome do Iveton é. Não dá Tox. Eu vou bater que tá na minha frente. Esse cara foi pro Fortnite. Então we good. A gente ganhou da intimidação. Nice. Claro. Tipo. Eu não quero dar Tox porque se ele for Zernus barra Lucario. Eu perco o turno. Porque Zernus vai ficar envenenado por Tox Spikes. E o Lucca é imune. Mas se ele ficar na minha cara pra dar Taunt. Eu sou mais rápido que ele vai doer. Pra dar Taunt ou pra dar Tox seria tão bad. Infelizmente eu bati com o Recover. Ou não bati com o Tox. Porque. Iveton é muito bom com essa equipe. Eu tenho 3 pokémonos que sofrem por Iveton. Então. Por isso eu resolvi dar Tox. Porque. Zernus não é ameaça enquanto eu tiver Ultra Necrozma. E Toxapex. E o Lucca não é ameaça enquanto eu tiver Speed Control. E Toxapex. Então por isso eu resolvi clicar Tox. Infelizmente a última partida do vídeo vai ser meu oponente. Simplesmente. Fazendo. Cliccando da partida e tal. Mas eu vou encerrar por aqui. Foi um bom showcase do Mewtwo Y. Foram boas partidas. Me diverti bastante com o Space Live. Infelizmente. Mewtwo só brilhou na primeira. Mas tudo bem. E. Yeah. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam do like. Estranho no canal se for inscrito. E até a próxima. Fui. Tchau.